Todo mundo baila, todo mundo canta, vem cantar comigo, canta com a banda. Todo mundo baila, todo mundo canta, então vem cantar comigo e com a bandita de la fé. Olá, doutoras! Olá, educadoras! Olá, aninhos! Hoje traímos uma receita muito rica, verdade? Verdade, Ana! E o que temos preparado para hoje? Hoje vamos fazer um sanduíche de gajeta com helado. Que rico! Com este calor é uma muito boa receita. Então vamos aos ingredientes? Sim! Vamos agarrar uma gajeta, depois uma bola de helado. Vamos a pôr em meio e depois vamos agarrar outra gajeta e vamos aplastar um pouquinho para quedar em forma de uma gajeta de gelado. Depois vamos pôr um pouquinho de chispita de color para que quede mais divertido. E nesse calor os niños vão encantar. Vai quedar divertido, rico, a receita. Mira como quedou mais de um sanduíche de gajeta com helado. Hum, que rico! E nunca se ouve, a vida com Jesus queda mais doce e divertida. Nos vemos no próximo vídeo. Bye! Todo mundo baila, todo mundo canta, ven cantar conmigo, canta con la banda. Todo mundo baila, todo mundo canta, entonces ven cantar contigo y con la bandita de la fe.